Música Nós estamos aqui no auditório Hélio Moreira encerrou nesse momento a abertura oficial da Maringá Encantada 2023. Prefeito, 15 de novembro, a data oficial dessa grande festa que a população espera tão ansiosa e esse ano com tantas novidades. Olha, hoje lançamos aqui um momento bastante bonito, bastante emoção, mostrando um pouco do que apresentaremos para a população. São muitas atrações, são muitos shows, a iluminação, o Natal também será descentralizado em alguns bairros da cidade, uma decoração diferenciada em bambu para estimular inclusive a sustentabilidade para que as pessoas pensem na preservação do meio ambiente, na preservação do nosso planeta, os shows nacionais de roupa nova e para lamas do sucesso e tantas outras atrações começando então no dia 15. E todos esses investimentos que nós fazemos, além da alegria para a população, além do momento de grande descontração, lazer, cultura, nós garantimos um fomento ao nosso comércio, que vende mais, vendendo mais eles geram mais empregos para a nossa população e aumenta a arrecadação do município, dando inclusive lucro para o município. Ou seja, de cada um real investido, voltam três, quatro para a cidade e nós desenvolvemos isso através da saúde, educação, segurança e outros serviços que a população precisa. O interessante esse ano é a descentralização do Natal, né? Antes ele era muito concentrado no centro da cidade e agora o Natal vai em outros bairros também. A gente tenta ao máximo descentralizar porque a nossa cidade é muito grande e também não tem como você atingir todos os bairros porque não existe estrutura, não existe como fazer isso. Mas nós conseguimos, através das iluminações das árvores, espalhar para os bairros. Nós teremos shows em bairros que serão importantes. Nós teremos toda a forma de elevar nos distritos. Teremos chegado em Papai Noel, tanto em Floriano quanto em Guatemi. Ou seja, o máximo possível nós estamos neste ano tentando descentralizar e levar o Natal para vários pontos da cidade. Obrigada, prefeito. Vice-prefeito, olha só, a gente está falando do Natal desde fevereiro, né? Esse ano preservando a magia do Natal. Esse é o tema. Muito trabalho o ano todo, muitas ideias, muitos projetos, mas agora chegou a hora, né? De fazer a Maringá Encantado. E esse ano com um prêmio que é o selo da Embratu, né? Que traz como cidade turística Maringá. Com certeza, eu acho que um trabalho que se iniciou com um sonho lá em 2017, né? E a gente hoje, olha quanta evolução que a gente trouxe na Maringá Encantada. Principalmente nessa questão que você falou do selo Brasil, a marca Brasil. Não é qualquer cidade que conquista essa marca. Essa marca, ela depende de critérios, sustentabilidade, inclusão, enfim, de vários critérios. E nós conquistamos, né? Mas assim, a Maringá Encantada, principalmente, claro, é o nascimento de Jesus, o sagrado, né? Hora da gente fazer reflexões para a nossa vida. Olhar para trás, verificar onde nós erramos, onde acertamos. Olhar para frente, corrigir os erros e evoluir. Essa talvez seja a magia do Natal, a nossa evolução, né? Mas o interessante é que nem todo mundo pode desfrutar da magia dos Natais pelo mundo. Ninguém, nem todo mundo pode ir para Gramado. Nem todo mundo pode ir para a Europa, onde acontecem as grandes magias do Natal. Maringá está oferecendo isso para todos os maringaenses. Esse desfrutar da magia do Natal. E esse ano com várias novidades, né? Como já falou o prefeito. Enfim, eu acho que a cada ano precisamos evoluir. É o ponto inicial para se construir a Maringá turística. É pelo Natal. Nós estamos com um foco muito grande em construir a Maringá turística. E o maior ativo dessa Maringá turística é a nossa Maringá Encantada. Um outro ativo que vai ser muito interessante, né? Vai chamar muita gente para conhecer Maringá. É a obra do Oscar Niemeyer, a nossa Catedral, o Parque do Ingá. Enfim, nós estamos construindo vários entes turísticos para que Maringá se torne, sim, uma grande cidade turística. Que legal. Então, você já sabe, a Maringá Encantada, início dia 15 de novembro, com o show do Roupa Nova, na Praça da Catedral. Convida a população, é isso? Opa, olha, dia 15 de novembro, na Praça da Catedral, a partir das 19 horas, o acendimento das luzes vai ficar maravilhoso. Uma iluminação diferente, mais encorpada, né? A chegada do Papai Noel para a criançada, atrás da criançada e depois o show da banda maravilhosa que nos embalou, né? Nas nossas noites de namoro, né? Roupa nova. Isso aí. Então, com Edson Escabora, vice-prefeito, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com. Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com.